Paz, Senhor, tias e tios, o Ministério Infantil, eu sou a tia Deise Gomes e quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa EBD. Aqui quem tá dando a aula é a tia Vitória, que está em treinamento. As nossas crianças, elas ficam aqui mesmo, no cantinho da igreja ou na secretaria. A maior parte, ela fica na secretaria mesmo. E aqui, hoje, nós ficamos aqui mesmo, no cantinho da igreja. E aqui é o nosso café da manhã, patrocinado pela EBD.